Vamos dar comida para o primeiro dia Vamos dar comida para o meu mascote O Pepe, nome provisório Ó, já tá de boca aberta ali ó O Pepe Ai 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 Ó Ó Ó Abre um pouquinho Abre a boca Vai Vai Que bonito Que bonito O Pepe Que bonito O Pepe O Pepe Olha o Pepe Olha o Pepe Olha o Pepe Olha o Pepe Viu? Ai que bonito A gata gostou dele pelo jeito. E Pipo? Eu vou tentar continuar a alimentação do bichinho aqui, mas eu vou largar a câmera para ficar um pouco mais fácil. Mas acompanha aí, hoje é o primeiro dia do nosso bichinho aqui, o Pipo.